Escola em tempo integral é diferente mesmo. Eu adoro. Aqui tem laboratório de informática, de ciências e muita aula prática. Aqui podemos escolher os conteúdos extras também. Ó, uma aula de biotecnologia. Estudar assim é bem melhor, né? Eu até já me vejo trabalhando como bióloga um dia. O Ministério da Educação está investindo um bilhão e meio de reais para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Ministério da Educação. Governo Federal.